Qual é o Aquário Marinho Sem Grano? Qual é o Aquário Marinho Sem Grano? E equipe, né? Jogadores Olá Vinícius Eu me chamo Cleir Esse é o meu nano, Riff Ele tem 45 x 35 x 35 Falta de 50 litros Ele tem 4 meses de vida Esse aquário Ele é um Samp 6º vidro Com uma coleta por 7º vidro Estilo Baço Luminária FVM Com estrutura em vidro e alumínio A estrutura dele Da luminária em vidro Que eu pintei São watts de 3 led Sendo 8 azul royal e 4 branco 10.000 quad Tá? Esse é uma coleta por 7º vidro 6º e 7º vidro aqui Você pode ver que o display é totalmente livre Tenho reposição A caixa de reposição Por gravidade fica no próprio Samp Aqui eu tenho rocha Algumas coisas que eu gosto de manter no Samp Para ajudar na biologia Na micro vida Que eu acho extremamente importante Eu tenho um Skimmer Macro Aqua MS16 Que é o único que funciona Perfeitamente aqui Pelo tamanho do aquário Tem um aquecedor aqui 50 watts Aqui eu tenho Uma bombinha Onde essa bombinha Joga água para um chiller caseiro É Esse meu aquário Quando eu moro em uma região muito quente Eu tenho esse chillerzinho caseiro Feito com bebedouro Tá? Tem dado conta Tem também ali um cooler Que tudo ajuda Na refrigeração do aquário Eu mantenho a temperatura Nunca acima de 28º Essa minha luminária Possui uma controladora Aqui ó De LED, Wi-Fi RGB Para fazer a rampa De crescimento de iluminação Eu tenho atualmente 11 horas de fotoperíodo Tá? Meu retorno Eu não uso Wavemake Meu retorno Já faz a circulação Aqui ó Por Lockline É Eu dou uma série de rações Para o Para a minha fauna De peixes É um casalzinho de ocelares Eu tenho o orfiúros Que sempre fica aqui no canto Atrás Eu tenho o paguro Eu tenho o turbisneio Eu tenho uma Uma microvida Que eu vejo muito Copepo De Amphipo Eu vejo bastante Pois eu tenho Bastante rocha no Samp Atrás Eu tenho por volta de 8 kg De 7 a 8 kg De Samoa Pink Doação de um amigo Tenho Entre 5 e 6 kg De rocha viva Que eu comprei De um desmonte Eu tenho como fauna Além dos dois ocelares De coral Eu tenho Leather Devil Hand Tenho aqui o Umbrella Que é apenas Uma mudinha Tenho Moshi Tenho Moshi Marrom Tenho Palitoas Marrões Tenho aqui uma Galaxia Green Carpet Brow Moshi Brow Hair Anemona Anã Da Verde lá atrás Tenho Moshi Grintonga Moshi Green Hair Moshi Roxo Zoantos dizem ser Zoantos Sunrise Palitoa Verde Mais Moshi Marrom Cloves Marrom E Elostar Pólipos Daisy Green Que é um dos meus corais preferidos GSP E até então É só isso Por enquanto A Leomang Risopora Vermelha Que está Evoluindo muito bem Já está para soltar Folha nos próximos dias Testes Eu controlo apenas a salinidade Com 1024 Tá Eu até o momento Eu fiz um teste de água Vou fazer a partir do mês que vem Provavelmente Uma bateria de testes É Pois tem local Lojas aqui próximo Que efetuam um teste unitário De KH PH Tudo Tudo necessário Eu vou nessa loja A partir do mês que vem Fazer esses testes A TPA Minha manutenção é apenas Raspar os vidros Uma vez ao mês E trocar Por volta de 15 a 20% Da água Mensalmente Essa é a manutenção Que eu faço Fora isso Eu não adiciono mais nada Eu não mexo mais nada E é A saúde do Riff Está bem legal Você vê que eu não mexo Substrato Substrato limpinho Vou botar uma lente âmbar Para o pessoal Também ver um pouquinho Das cores né Que o Riff tem Com a lente âmbar Aqui a cor do Riff Mais próximo do que eu vejo Aqui é essa Né Devido a Saturação do azul Na gravação Então eu vejo Meu Riff parecido com isso Tá ok Meu Riff de 45 Por 35 Por 35 Por 35 Tá ok galera Agradeço a atenção E Boa sorte Não só a mim Mas todo mundo Que está participando do concurso Um abraço